Olha só quem temos aqui nesse vídeo, uma Sharp 1490, C1490. Eu já tenho uma dessas aqui, né? Vocês devem estar se perguntando por que eu peguei uma dessa TV. Ela até o estado dela nem é tão bom, ó. Tá faltando aqui alguma coisinha aqui, ó, aqui. Falta um botão aqui. Enfim, né? Aqui tá inteiro. A TV tem algumas deficiências, mas ela não está tão ruim. Mas, de fato, uma televisão que tem alguns... Eu não vou dizer detalhes, não. Eu vou dizer problemas, né? Que isso aqui não é um detalhe, é um problema. E não tem o vidro também, ó. Tá vendo? Esse modelo tem um vidro. Mas eu peguei essa TV exatamente porque eu já tenho uma outra. Eu vou pegar alguns elementos dessa TV e passar pra outra. Acho que não tem problema fazer isso, né? Eu comprei essa televisão aqui exatamente pra isso. Essa TV é minha, né? Diferente de... Às vezes tem alguns lugares aí que você vê que o cara... Você manda fazer um serviço e o cara pega a sua peça. Isso não é nem sacanagem, é roubo. Roubo não, furto, né? Isso é furto. Mas, enfim, deixando de papo um pouco, né? O que eu quero dessa TV aqui? Eu quero isso aqui. Esse stand-by aqui. Oh, perdão. Eu acho que na outra TV eu acho que não tem esse stand-byzinho aqui. Ah, esse botãozinho aqui eu tenho, eu consigo colocar. Por que que... Ah, aqui eu não tô conseguindo pegar o foco direito. Ah, tá sem o autofoco aí. Agora sim. E talvez esse botão... Aqui tá... Esse aqui eu tenho lá. Mas tem uma cereja aqui. A cereja do bolo. Que é o que me fez realmente pegar essa TV. Que é isso aqui, ó. Essa portinha talvez... Eu não lembro se a minha tá boa. Ou tá ruim. Essa aqui tá mais ou menos. Ela pelo menos não tá quebrada. Mas a cereja do bolo é isso aqui, ó. Eita, ostentação, hein? Isso aqui é uma ostentação... É mais ostentação do que essa portinha aqui, viu? Essa portinha é difícil, mas ainda às vezes o cara acha. Mas... Isso aqui é muito, muito difícil. Tem uma outra vendendo na internet isso aqui. Que tem isso aqui também, tá? Só que ela tá no estado, eu acho que até pior que essa. E tava mais ou menos no mesmo preço. Tá? Mas isso aqui é muita ostentação. Então isso aqui já vai... Fica aqui do lado que vai ficar pra mim. Depois eu vou fazer uma revisãozinha também na minha TV lá. Ver o que precisa ser transportado, tá? Mas eu quero ver qual que é o estado de funcionamento desta TV aqui. O cara que vendeu a TV, ele falou que... Ele me deixou preocupado, né? Primeiro ele falou que o vertical tava meio fechado. Até aí tudo bem. Às vezes ela fecha, eles não fecham por causa do controle de frequência. Que às vezes ele fica sujo nessa TV aqui. Com bastante frequência, né? Com bastante irregularidade. Ele suja o botão, o potenciômetro de ajuste. E aí ela fica meio curta, assim. Vai ficar estranho. Mas ele me falou que ligou uma câmera de segurança e a imagem ficou mais ou menos. Ele deixou escapar. Eu acho que ele deixou escapar isso aí. Então isso me preocupou. Mas eu ia trazer a TV de todo jeito, né? Por causa de vocês sabem o que que eu já falei. Mas vamos ligar ela aqui. Ele ligou lá pra mim. Ele ligou a TV pra mim. Ela tá funcionando, mas... Na... Você sabe que... Que no chuvisco não dá pra você ter uma noção muito boa, né? Ah, é. Aqui ela tá que abriu o vertical. Ah, canal aqui. 3, 4. Deixa eu ver se já tem o canal 8. Ah, a primeira impressão até que foi... Até que foi legal. Vou pôr 9 aqui. Acho que é esse aqui. Hum, tá travadinho o botão lá. Travado o botão. Deixa eu ver se consigo mexer aqui no 7. Hum, tá ruim também. Ah, mas descolou. Mas como é que tem parado, eles ficam meio colados, né? Caramba. Não é se a gente descola esse botão aí. Deixa eu baixar um pouco esse volume também. Aí, ficou bom agora, hein? Ah, mas tá bom sim, pô. O cara assustou a gente aí de bobeira. O vertical tá correndo um pouco, né? Precisa de um ajuste. Mas tá bom sim, a tela tá. O cara me assustou. Esse aqui que é o vertical? Esse é o horizontal. Acho que é o vertical. Esse aqui. Aí. Tá bom, tá bom. Tá muito bom. Parece que também tá bem focado. Deixa eu mudar aqui a posição do transmissor. Tá bom sim, cara. Tá mal sintonizado, né? Tá sem antena, tudo. Essas sharpzinhas, elas são meio chatas pra sintonia. Tá sem áudio, né? Mas tá bom sim. Tá bom sim. Foi só um susto. O cara só assustou a gente aí. Mas tá bom. Aí, ó. Depois de... Você faz o ajuste no vertical. Depois de uns 2, 3 minutos. Ela começa a rodar. Se ajusta de novo. Ela começa a rodar de novo. E ela já chegou no limite. Tá vendo? E saiu da frequência. Mas uma coisa certa. O potenciômetro também tá ruim. Agora ele conseguiu voltar. Mas às vezes a imagem fica bem curta. Deixa eu ver se consigo. Ela fica bem curta aqui assim. Mas isso aí é... Por causa da frequência. A televisão, ela sai muito da frequência. Ó. Tá vendo? Às vezes ela fica curta. É porque ela sai muito fora da frequência. Não é problema na altura. Precisamente, né? Se você consertar a frequência. Se você conserta essa altura deficiente. Aí, ó. Pra gente se situar. A gente tá vendo aqui. A primeira coisa que a gente vai ver. É esse regulador aqui, né? Sempre tem potes reguladores. São suspeitos grandes, né? Às vezes eles estão sujos. Doente o potenciômetro. Que é esse caso aqui. Eles sujam, né? Então... Sempre verificá-los. Primeira coisa, né? Aí a gente vê aqui que tem um capacitorzinho aqui. Ó. 511. Na parte da... Da frequência, né? Regulagem de frequência. Pode ser que seja. Tem um outro aqui também, ó. No oscilador aqui, ó. O ditântulo que eu falei, né? Eu achava que tinha um ditântulo. Ele tá aqui. E na placa, eles são esses daqui, ó. O... Aquele resistorzinho... Aquele capacitor aqui, ó. Que eu falei, eletrolítico é esse. Então... É um simenzinho, né? E o... De tanto ler, esse que é caro aqui, ó. Então... Também é... Que seria um suspeito, né? Inicialmente. A gente tem que ver a solda. Também às vezes tem solda fria. Pode causar alguma coisa do tipo. Esse cara aqui, um Philips, ele é o... É... Ele é o que faz a filtragem do vertical, né? Da alimentação do vertical. Então ele sai do flyback, passa por esse cara. Que é o 1515. Ó. C-1515. E aí ele faz essa... Pode eventualmente até ser. Não é normal ele perder frequência. Por causa do... Da filtragem. Mas de repente pode ser, né? Tá entrando uns 60 Hz. Muito forte aqui. E pode estar interferindo aí na resposta dele. Mas é difícil, tá? E tem esse cara aqui. Ele é... É do vertical também. E ele faz o acoplamento, na verdade, da saída com a bobina defletora. Esse cara, geralmente, se ele ficar ruim. Ele começa a... Dar problema de linearidade. Não de frequência. Tá? Então assim, são suspeitos, né? Suspeitos fracos, vamos dizer. E aqui eu já fiz a limpeza já. E vamos ver, né? Se vai... Se vai estabilizar ou como é que é. Deixa eu ligar a TV aqui na tomada. Ainda não liguei, né? Eu vou desligar a luz aqui, tá? Vamos desligar a luz. Fazer aqui ao vivo pra gente ver. Vamos colocar aqui no... Alguma coisa pra... Tá um pouquinho curto. Pode ser da frequência. Cadê o canal aqui? Tô transmitindo a tela do computador, né? Vamos fazer uma regulagem aqui. Tá querendo pular, né? Vamos regular mais um pouquinho. Às vezes ele fica muito... Ele tem que... O oscilador tem que ficar nos 30 Hz, né? Mais próximo possível. Eu não lembro quanto que é a porcentagem. Se não me engano, é 5% ou 10%. Agora eu não me recordo. Se ele passar disso, ele não consegue estabilizar. Mas olha lá já. Vou colocar o transmissor mais pra cá. Porque às vezes a gente passa na frente e ele balança. Mas eu acho que não é isso não. Eu acho que ele tá balançando ainda mesmo. É, ele tá balançando mesmo. Aí, ó. Perfeito o funcionamento. Descobri o problema. Mas pra resumir um pouquinho a ópera aqui, enquanto a TV vai ficar aqui ligada. Pra gente ver que ela não sai mais da frequência. A questão é a seguinte. A gente fez, né? A substituição do capacitor de filtragem do vertical. Que eu já ia fazer mesmo a substituição. Bonito tá, né? Bonito tá. Eu também acabei fazendo a substituição do capacitor de acoplamento. Que era outra coisa que eu já ia fazer também. Também não tá ruim, não. A TV tá aqui, tá estável. O capacitorzinho. Aquele capacitorzinho que fica perto do ajuste da frequência, né? Do vertical. Que eu mostrei pra vocês lá no esquema. Também fiz a substituição do capacitorzinho de tântalo. E eu peguei uma numa sucata. Esses capacitores de tântalo você até pode substituir por um eletrolítico. Não tem grandes problemas. Em tese, o de tântalo ele seria mais estável, né? Mas na prática não muda muito a coisa, não. E qual que era o problema da TV mesmo? Era isso aqui. O próprio controle de vertical da televisão. Por mais que eu limpei esse cara aqui, ele não tava... Ele tá fora. Ele não atua... Não é que ele não atua, ele tá fora da resistência, né? De repente talvez se abrir ele e limpar direitinho, talvez ele volte isso aí. Então ele... Você ajustava aqui, ele nunca chegava na frequência da televisão porque ele tava ruim. Aí eu fiz a substituição aí, ó. Peguei um de maçucato que eu tinha. E tá aí, funcionando perfeitamente. A convergência da TV tá um pouco fora nos cantos, o que é um pouquinho preocupante, né? Porque geralmente essas televisões in-line não tem ajustes, né? Nos cantos. É o ajuste da tela toda. Então a gente provavelmente não vai conseguir tirar daqui. Olha só quem temos aqui. Duas televisões. Sharp 1490 A. Essa minha aqui. Essa aqui é a minha, né? Que tem o vidro. Na frente, essa aqui vai ser a doadora. E a grande questão... Deixa eu só tirar o som aqui, porque senão não vai vazar o som aí. A questão é a seguinte. O que nós vamos fazer nessas TVs, né? A gente vai... Eu vou pegar algumas partes dessa. Que é... Uma TV que funciona, mas vai ser uma doadora de peças. E eu vou trazer pra cá. Eu já percebi que essa televisão aqui, ela tem o mesmo problema dessa aqui. Que é o... Naquele controle de vertical. Com o tempo apareceu. Ela... Eu tinha feito reparo nela, né? Agora com o tempo apareceu. Eu vou tentar abrir o que eu... O controle... O potenciômetro que eu tirei dessa. Eu vou abrir ele, tentar limpar e ver se dá pra jogar aqui. Senão... Eu não sei como que a gente vai fazer. Eu vai ter que adaptar um potenciômetro aí. E não vai ficar muito legal, não. E... Ou então... Não assim, legal esteticamente, né? Não vai ficar bom, não. E... Eu nem sei o que é que eu ia falar mais também. Mas vamos ver se vai dar certo, né? A questão... Essa TV aqui, que é a minha, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar o botão. Esse botão não está ruim. Mas eu vou trocar ele, porque esse aqui está melhor. Ó, esse aqui não tem aquele... Aquela marca de dedo, né? Eu vou... Talvez eu troque o controle remoto. Eu não tenho certeza ainda. Olha, eu guardei com pilha o controle remoto, cara. Eu não tenho certeza... Opa! Eu vou... A minha grande decisão final vai ser se... Esse... Essa parte do porta-pilhas aqui, Ela ficar presa nesse controle aqui. Esse controle não tem. Essa tampinha do porta-pilhas, né? Não, fica solto também. Eu acho que eu vou manter o... O que eu estava usando mesmo, cara. Esse aqui tem o selinho aqui, ó. Ele está um pouco mais feio, porque eu acho que ele foi aberto. Está vendo, ó? Mas ele tem o selinho. É, acho que eu vou manter. O controle remoto eu acho que eu vou manter mesmo. E... O que mais? Esse stand-by aqui, ó. Eu não sei, mano. Se eu vou... Ele está um pouquinho falhado. Esse aqui está bem mais perfeito. Não sei. Eu vou ver. Eu vou tentar tirar esse aqui. Se for fácil, eu mudo. Se não, não. E aí vai ficar nisso, né? O botão... Ah, sim. E também o... Ah, eu tenho que trocar isso aqui também, ó. A lateralzinha. Eu perdi onde que eu pus o... Aqui, ó. Essa lateralzinha, né? Ó, ela está quebrada aqui, ó. Está vendo, ó? Deixa eu ver se eu chego mais perto com o zoom. Ela tem uma alça aqui, um grampinho. Que segura o... A hastezinha de você mexer aqui no controle, aqui, ó. Deixa eu pegar a hastezinha. Esse aqui que eu estou falando, está vendo? Ele tem esse plástico aqui, né? Esse aqui está quebrado. Ele tem uma haste aqui. Mas só para fazer um teste, ó. Ele entrou direitinho. Bem justo, mas o problema é isso aqui, ó. Ele entrou tão justo que na hora de... De puxar ele, ele saiu com o eixo e tudo. Acredito que o eixo ele seja... É... Preso por aqui, por essa partezinha, né? Deve... Acredito, né? Que esse amassado aqui, alguma coisa assim. E aí deu esse problema. Dá para usar ainda, né? É só o eixo mesmo que destacou, mas... Que problema, né? Agora não encaixa mais direito. Bom, qualquer coisa eu estou com outro aqui que eu vou usar, né? Eu resolvi... Trocar o conjunto inteiro, está vendo? Com fio, com cabo, com tudo. Em vez de só o cabo. Esse aqui é o cabo velho. Vai para outra TV. Do outro TV já está instalado assim. Eu já troquei o botão também, ó. Depois a gente vê melhor, né? Vamos ver se está funcionando tudo direitinho. Ligou o stand-by. Ah, eu mexi também nesse número. Eu não vi que estava... Só agora que eu reparei que ele estava torto lá dentro. Mas aí, ó. Televisão funcionando. Está sem antena, né? Mas está ótimo. Agora eu vou terminar de... Montar outra TV. E essa aqui fechar lá atrás. Vamos dar uma olhadinha aqui atrás. A TV não está muito limpa, não. Essa TV é bem chata de limpar, viu? Mas ela está razoável. Não está nada... Gente, cara. Não sei se eu estou ficando louco já... De tanto ver as TVs ou o quê. Mas eu acho que não. A imagem dessa TV está muito mais feia do que essa daqui, cara. Essa aqui... Tudo bem. O tubo eu já reparei que ele está um pouquinho fora de foco. Mas... Eu não sei, cara. Esse tubo aqui, que é o meu, né? Ele parece que está... As partes claras estão muito claras. E as partes escuras estão muito escuras. E não adianta você mexer no contraste. Você tira o contraste... Assim, ele vai ficando cinza, mas não fica legal a imagem. Essa aqui está muito nítida. Tá muito bonita essa imagem aqui. Ó, mesmo com bastante contraste... Dá pra ver que... Dá pra ver o cinza. Aqui fica... Fica meio indefinido o cinza. Eita, vamos, vamos, vamos. Grava aí, fio. Caramba. Fica indefinido o cinza, mano. Essa aqui dá pra ver bem o cinza. Eu não consegui gravar de perto, né? Aí eu acho que está igual aí. Pra vocês aí, está meio que igual. Mas pra mim... Eu não sei se é uma impressão minha, viu? Eu assisti essa TV aqui. Desprogramação normal, chapulim. Colorado, né? E... Eu não consegui definir se está bom ou ruim. Às vezes me parece que está bom. Às vezes me parece que está ruim. Está muito esquisito, cara. Muito esquisito. Isso aqui, ela parece que o... O chip de couro, ele está... Eu consultei uma. Está aí no canal. Que o chip de couro, ele está... Estava com defeito, ele estava bem... Bem tipo assim. Só que lá, no caso... Estava bem mais... Mais agravado, né? As partes claras estão bem claras. A parte escura está bem escura. E você não conseguia ajustar... No contraste. E nem no brilho, né? Vamos lá. Mas que nem agora, eu não estou vendo tanta diferença. Estou vendo uma diferença no foco. Opa, esse aqui é o áudio. Eu até pensei que fosse sintonia também. Eu não sei, cara. Acho que é coisa da minha cabeça, mano. Agora eu estou... Agora para mim está normal. Eu vou ajustar o foco desse aqui. Ela também está vendo uns riscos, está vendo? Às vezes aqui, ó. Quando aparece alguma coisa muito clara na TV. Mas eu acho que esse tipo de problema é o tubo. Em teoria, pode ser uma resposta em frequência, né? Do amplificador de FI, de vídeo, alguma coisa assim. Mas eu acho que é problema no tubo mesmo. Problema não, né? É uma característica. Essa aqui, eu estou gostando muito mais dessa. Eu acho que eu vou pegar... As placas e trocar. Colocar uma aqui, outra aqui. E ficar com essa aqui. O problema é que eu já colei isso aqui, ó. Troquei o botão. Eu vou ver o que eu vou fazer. Eu vou ajustar esse foco e vou ver o que eu vou fazer. Troquei a placa, tá? Eu deixei... Eu quero testar o tubo. Acabei resolvendo trocar o tubo aqui para dar uma checada nisso aí. Eu já estou achando que esse tubo aqui está meio que com um dedinho na cova. Não digo o pé inteiro, mas um dedinho pelo menos. Eu achei ele um pouco fora de foco também. Olhando sozinho ele, você não percebe que a imagem está ruim. Mas fazendo comparação, você percebe que está estranho. Eu até tentei fazer uma sintonia. De repente, podia ser sintonia, né? Mas... Não me apareceu, não. Agora vamos tirar a prova, né? Vamos colocar aqui. Ai, caramba. Já estava certo, mano. Até o tubo mesmo, cara. Outra imagem. É outra imagem. Vamos sintonizar melhor aqui. É outra coisa, cara. Aquele tubo lá está bem... Está enfraquecido também. Aquelas linhas, né? Que aparecem aqui, às vezes, mais claro, mais escura. Repuxando um pouquinho, né? Não repuxando, não de rastro, mas... Às vezes formam um... Dá para ver muito em legenda, né? Às vezes fica um risco. Meio que um risco, assim. Uma sombra na... Na legenda. Geralmente é tubo mesmo. Principalmente se você tiver mais novas, né? Mas está muito bom, cara. Muito bom. Então, eu vou colocar esse tubo, na verdade. Vou trocar o tubo. Aí está perfeitinha, cara. Perfeitinha. Brilho. Essa aqui também tem um pouquinho, se você for reparar. Mas é bem sutil. Essa aqui a gente percebe bastante. Então, esse tubo aqui, ele está... Dá até para usar, entendeu? Não está, assim, em grandes problemáticos. Mas esse aqui está melhor. Mas é isso aí. Eu vou colocar esse tubo lá. Eu resolvi ligar a placa, a outra placa, né? Nesse tubo aqui. Então, eu troquei as placas, na verdade, das TVs. E o que eu posso verificar aqui? Que realmente esse tubo está, assim, está muito, 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 muito pouco fora de foco, tá? Ele não está dando um foco muito legal. Mas se você olhar só essa TV, você não percebe. Você percebe se você comparar. E aqueles rastrinhos que eu estava falando, continuam nessa TV aqui. Então, o problema não é no tubo, é na placa. De vez em quando você pode perceber, né? Principalmente quando está aqui no canto, o personagem. Aparece um rastro, assim, na tela toda, né? E... Então, é problema do circuito mesmo. Olha só que coisa, né? Ó, está vendo aqui, ó? Aqui nas legendas dá para ver bem. Essa aqui tem, mas não é tanto. Então, é isso, turma, ó. Televisão finalizada, né? Eu peguei aqui o manual dela para a gente ver que... Que essa TV está ficando bem completa. É uma das TVs mais completas que eu tenho, né? Então, aqui, ó. Manualzinho. Esse aqui era um manual que não era raro, mas... Conforme o tempo for passando, né? As pessoas foram comprando, eles estão... Estão bem difíceis hoje em dia. Hoje em dia é difícil você pegar um... Um manual desse aqui, ó. Pelo menos num preço que eu considere justo, né? Mas está aí, ó. Temos um manual. Temos agora a televisão, ó. Eu tenho... Eu troquei aqui o stand-by dela. O grande efeito, né? É... Ou o objetivo, né? Na verdade, foi... Conseguir essa caneta, que é um acessório difícil de se conseguir. Em qualquer televisão. Sem conta, é evidente. Mas é difícil. Ela serve, né? Só pra quem não está muito familiarizado. Pra trocar aqui, ó. De canais... VHF baixo, VHF alto e UHF. Que seria ultra alto, né? Então, ela já tem essa pontinha aqui que é específica pra isso. Bom, é... Então, está aqui a caneta. Infelizmente, está quebrada. Ela tinha que ter uma outra alcinha dessa aqui, né? Mas acho que quando a pessoa vai usar, ela acaba forçando e quebrando. Vamos ligar aqui a TV. Pra mostrar o funcionamento. Hum... Saiu de sintonia. Acho que eu mexi alguma coisa aqui. Peraí, peraí. Vamos sintonizar ela aqui, beleza? Tá aí, ó. Perfeita. Só pra resumir o que foi feito nessa TV, então. Inicialmente, é... Eu troquei o tubo porque eu coloquei essa e a outra. Uma... É a minha... Que eu tinha comprado com a caneta, né? E percebi que o tubo da minha estava um pouquinho... Bem pouquinho... Sem foco. Não pegava o foco 100%. Coisa de chato, né? Olhando sozinha, assim, a TV até que nem parecia que estava sem foco. É um tubo alternativo. De repente, alguém tem uma TV com um tubo muito sem foco, né? Ou sem... Ou escura. De repente, serve, né? Não tem problema. Ela não está... Ruim a ponto de não se poder assistir, né? Ela só está meio... Cansado já. Você percebe que... Por comparação que ela está um pouco cansada. Porém, eu acabei trocando também a placa dessa TV aqui, né? Praticamente tudo, então. O tubo e a placa. Eu troquei a placa porque eu... Eu percebi que... Aqueles rastros que eu observava, né? Não é bem rastro. É aquele... Aquelas faixas mais escuras, quando tinha uma legenda, alguma letra, alguma coisa. Era decorrente do... Alguma alteração de algum componente na placa. Um capacitor, um indutor. Pode ser até no amplificador RPG, não sei. RGB, né? Eu não sei. Eu não fiz a pesquisa pra saber. E que é um defeito muito, muito chato de se localizar. Você vai ter que sair trocando pecinha, né? Porque não tem jeito aí fácil e prático de... O jeito mais prático é você ir suspeitando das peças e trocando. Não tem muito como medir essas coisas, né? Você precisa de uma precisão muito, muito alta. Então, às vezes, nem compensa. Acabei já trocando a placa. Essa placa aí tava boa. Então, ficou assim. Troquei tubo e troquei placa, né? Mantive a carcaça. Aqui, essa carcaça tava melhor, ó. Ele tem esse adesivo, apesar de tá um pouquinho gasto. A caixa dela também tava melhorzinha, né? Mas é isso, né, turma? Tá aí, ó. A televisão agora ficou muito, muito linda. Imagens excelentes. Deixa eu até colocar um pouco aqui de... Um padrão de barro pra gente encerrar o vídeo aqui. Ó. Perfeitinha. Branco. Muito bonito. Amarelo. Tá muito legal a TV, né? Tá bom, turma? Então, aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Foi um vídeo um pouco mais... Não de conserto, exatamente. Mas mais falando da televisão, né? E uma atualização aí da coleção. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei que ficou um vídeo legal, divertido. E... Até o próximo, né? Vão comentando aí que eu vou respondendo sempre que possível. Tá bom, turma? Valeu e... Obrigadão. Nunca funciona 100%, né? Ui, caramba. Valeu, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.